Vou ligar, eu vou ligar agora. Eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra Maria Clara e pra Ana Cecília, que me deixaram o bilhetinho aqui. Atenção você que ligou hoje pro programa da comunidade. É a nossa promoção de hoje, hein? Que o bolo da vovó Tereza. Pluga, Ricardinho! Beijo, seu salostiano. Alô, seu salostiano. Pluga aí, pluga aí, vai. Seu salostiano. União da Vitória agora na linha. Atenção. Alô! Bolo da vovó Tereza. Uhul! Você já falou de uma garril pra não errar, né? Te manjei, hein? Fala com quem aí, hein? Com a Soraya. Soraya! Isso! Soraya, muito obrigada. Soraya, tu tem até às 5 horas da tarde pra pegar o bolo. Porque se você não vier buscar esse bolo todo que tá aqui, da vovó Tereza, nós vamos comer esse bolo todinho. Então você precisa vir até às 5. Combinado? Tá bom, Soraya? Fala com a produção. Obrigada! Beijo, beijo pra todos. Vamos aí. 12 e 34. Vamos agora aqui pro centro do agora, pro meio do agora. Vou passar por trás. Vou passar por trás. Porque estamos recebendo o Gustavo, o Daniel. Rapaz, foi um tempo que a gente vem aqui, né, Márcia? Faz um tempo já que vocês já vêm, né? Amaral ainda. É, agora eu sou quase amaral. É, não. Tá só válido. Amarelau. Amarelau. Vamos cantar? Qual é a música que vocês vão cantar agora? Música a nossa mesa, Poucas e Boas, Gustavo e Daniel. Nossa, a música de trabalho agora atualmente. Agora vocês estão... como é que tá aí? Agenda de shows? Como é que tá o... como é que são os trabalhos? Essa semana agora a gente faz amanhã uma festinha particular e a gente viaja sábado e domingo e vamos pro interior. Fazer em Bova e Novaripoanã. Bova e Novaripoanã? Eu conheço Novaripoanã. Novaripoanã. Já tá com mais de 3 mil de acesso já. Se vocês estiverem em Goiânia cantando também, tá na minha terra natal. Isso, fomos lá, através da música Poucas e Boas, fomos chamados a fazer uns trabalhos lá em Goiânia. Ficamos por lá 15 dias e foi bom demais. Já tão nacional. Por isso que vocês não querem mais vir aqui, né? É, como isso aqui, nossa casa. É, olha a vossalidade, hein? Tão botão na bosta, né? Só chamar a gente vem aqui. Então vocês vão pro interior Novaripoanã e Borba. Isso. E aqui amanhã só um show particular. Isso. E semana que vem, se for lembrar, estamos lá pra bar pra fazer um tributo ao Cristiano Araújo, que é fazer um ano da sua morte e vamos estar lá prendendo essa managem pra ele. Muito show. O telefone pra contato tá aí no seu televisor, 992254030, é isso? Isso, eu também. Mas calma que você ainda vai ligar pra ele. Por enquanto a gente vai ouvir um pouquinho de música. Vamos ouvir Poucas e Boas. Poucas e Boas. Minha cara é... É, na tua cara. Vai lá. Poucas e Boas. Zona Caixa. Bora. Sem vergonha Ainda tem coragem de mandar recado Esquecer o que cê fez não foi tão fácil Vai procurar um trouxa em outra companhia Se um dia eu te amei eu nem me lembro mais Passei poucas e boas mas ficou pra trás Já bebi tudo que eu tinha que beber Um garçom E só daquela moça que mandou recado É por ela que eu chorava até o ano passado E virava a noite aqui enchendo o seu saco Um garçom Desci pra ela o combo daquela cachaça Aquela que cê dava quando eu chorava Uma que se chama vergonha na cara Sem vergonha Ainda tem coragem de mandar recado Esquecer o que cê fez não foi tão fácil Vai procurar um trouxa em outra companhia Se um dia eu te amei eu nem me lembro mais Passei poucas e boas mas ficou pra trás Já bebi tudo que eu tinha que beber Um garçom E só daquela moça que mandou recado É por ela que eu chorava até o ano passado E virava a noite aqui enchendo o seu saco Um garçom Desci pra ela o combo daquela cachaça Aquela que cê dava quando eu chorava Uma que se chama vergonha na cara Um garçom Sabe aquela moça que mandou recado É por ela que eu chorava até o ano passado E virava a noite aqui enchendo o seu saco Um garçom Desci pra ela o combo daquela cachaça Aquela que cê dava quando eu chorava Uma que se chama vergonha na cara Olha eu quero só dizer que eu prefiro eles cantando Viu a você Vou logo avisando Eu quero dar uma performance Como assim É o meu teu estilo aqui ó Que que é isso ó Uou Eles tem mais estilo Eles tem mais estilo Eles tem mais estilo Telefone pra contato E fala também das redes sociais de vocês Certo 92, 25, 40, 30 Rede social Gustavo e Daniel Tudo junto Instagram Facebook também Na fanpage O meu particular é Gustavo Ainda lá de cantor Com dois R no final E o meu é Gustavo Daniel Oliveira Dois R Vocês são irmãos né De vez em quando a mãe de vocês troca o nome de vocês Com certeza É né Lá em casa também Só pra lembrar o Marcelo Que vim mandar um abraço Pra gente mandar um abraço Claro Um abraço pra minha pessoa aqui Pra minha Tem fã clube Pros amigos também Aqui do Conjunto Não é público Distrito Timbreja hein Tamo juntos sempre pessoal Mandar um beijo também pra linda Talita Rocha Que tá assistindo a gente aí em casa Tá linda Tá bom Vamos lá A gente ceia o programa da comunidade Com o Gustavo e Daniel Cantando mais aqui Amanhã tem mais programa Sexta-feira viu Canta mais poucas e boas Uma boa tarde Amanhã se Deus quiser Nós estamos novamente aqui Valeu galera Com mais programas que quiser Bora Gustavo e Daniel com vocês Beijo Sem vergonha Ainda tem coragem de mandar recado Esquecer o que cê fez Não foi tão fácil Vai procurar um trouxa em outra companhia Se um dia eu te amei Eu nem me lembro mais Passei poucas e boas Passei poucas e boas Mas ficou pra trás Já bebi tudo que eu tinha que beber Um garçom E sabe aquela moça que mandou recado É por ela que eu chorava até o ano passado E virava a noite aqui enchendo o seu saco Um garçom Desce pra ela o combo daquela cachaça Aquela que cedava quando eu chorava Uma que se chama vergonha na cara Sem vergonha Ainda tem coragem de mandar recado Esquecer o que cê fez Não foi tão fácil Vai procurar um trouxa em outra companhia Se um dia eu te amei Eu nem me lembro mais Passei poucas e boas Mas ficou pra trás Já bebi tudo que eu tinha que beber Um garçom E sabe aquela moça que mandou recado É por ela que eu chorava até o ano passado E virava a noite aqui enchendo o seu saco